Salve, salve, meus Boom Shakalakers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O assunto de hoje são contratos, mais especificamente, contratos ruins. E isso nos leva ao momento mais propício da história da NBA para que contratos ruins fossem assinados, a Off-Season de 2016. Por quê? Porque naquele ano, devido a um aumento nas receitas da liga, o teto de gastos com salário, o famoso Celery Cap, sofreu um aumento gigantesco de uma hora para outra. De 70 milhões de dólares, passou para 94 milhões de dólares. Esse aumento brusco permitiu, por exemplo, que o Golden State Warriors assinasse com Kevin Durant, mesmo tendo um elenco já recheado de estrelas como Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. Mas isso também fez com que alguns times com muito dinheiro para gastar assinassem contratos completamente desproporcionais ao talento dos jogadores. No vídeo de hoje, eu mostro os 10 piores contratos da Off-Season de 2016. Muitos deles, ou boa parte deles, estão entre os piores contratos da história da NBA. Roda a vinha! Here it comes! Boom Shakalaka! Antes do Top 10, um recadinho direcionado aos não-assinantes. Vocês sabiam que mais da metade das pessoas que assistem aos vídeos do Boom Shakalaka não são inscritos no canal? Pois é, você que não é inscrito, dá essa moral para o trabalho árduo do Vavão aqui e clica no botão de inscrição. Agradeço. O décimo pior contrato da Off-Season de 2016 foi o que o Milwaukee Bucks deu para Miles Plumlee. Quatro anos de duração e 50 milhões de dólares. E aí vocês podem pensar... Ah, o Plumlee até que joga bem, nem é tão absurdo assim. Gente, eu não estou falando do Mason Plumlee. E sim do seu irmão mais velho, o Miles Plumlee. Vindo de uma temporada de 5 pontos e 4 rebotes de média pelos Bucks, a franquia resolveu colocar toda essa dinheirama no pivô que à época já estava com 28 anos. Nem preciso dizer que deu tudo errado. A média de pontos dele caiu pela metade e após 32 jogos em Milwaukee, ele foi trocado para a Charlo. O nono pior contrato foi o de Bismarck Biongo. Embora hoje ele até tenha sua relevância no time do Phoenix Suns, um contrato de quatro anos e 72 milhões de dólares em 2016 não condizia com suas habilidades. Biongo vinha de uma temporada de 5 pontos e meio e 8 rebotes de média como reserva do Toronto Raptors. E do nada, o Magic decidiu que seria uma boa ideia oferecer 18 milhões por temporada. Final da história, em Orlando ele continuou reserva com números similares aos de Toronto e após dois anos foi repassado para o Charlotte Hornets em uma troca. O oitavo pior contrato foi o do francês Ian Mahoney com o Washington Wizards. Vindo de uma temporada como titular em Indiana, com médias de 9 pontos e 7 rebotes, os Wizards assinaram com o pivô para ser o reserva imediato de Martin Gortat. Até aí tudo bem, o problema foi o preço pago, 64 milhões por quatro anos de contrato. Em Washington, ele cumpriu o contrato até o fim, porém entrando em quadro apenas 180 vezes nas quatro temporadas somadas. Desde então, Mahoney nunca mais atuou por um time da NBA. O sétimo pior contrato foi o que o Portland Trail Blazers assinou com Evan Turner. Turner vinha de uma temporada de 11 pontos e 5 rebotes com o sexto homem em Boston e então o time de Portland assinou com ele por quatro anos e 70 milhões de dólares. Turner ficou às três temporadas seguintes nos Blazers, mas sequer chegou perto de corresponder às expectativas criadas. Nos 217 jogos em Portland, apenas oito pontos de média, sendo trocado na off-season de 2019 para o Atlanta Hawks. E depois de 19 jogos em Atlanta, nunca mais pisou numa quadra da NBA. Na sexta posição, temos o duas vezes All-Star Low All-Day, vindo de duas temporadas medianas em Miami, mas já demonstrando um óbvio declínio em relação aos tempos de Chicago Bulls. Deng assinou por quatro anos e 72 milhões com o Los Angeles Lakers na off-season de 2016. Na primeira temporada lá, apenas oito pontos de média com uma eficiência horrível. Na segunda temporada, ele só jogou 13 minutos do primeiro jogo. E mais nada, 81 jogos de descanso e nunca mais vestiria a camiseta dos Lakers, após ser dispensado ao final da temporada de 2017-18. Uma rápida interrupção no vídeo para falar da parceira do Bunchakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá vocês podem palpitar não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, beisebol, futebol americano e tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$ 100. Façam os cadastros de vocês e se divirtam, mas, lembrando, apenas para maiores de 18 anos. Vamos para o top 5. O quinto pior contrato foi assinado, mais uma vez, pelo Los Angeles Lakers com o russo Timofei Mosgova. Titular dos Cavs nos playoffs de 2015, quando o time chegou às finais, ele já demonstrava um claro declínio em 2016, sendo reserva no time campeão da NBA. Os Lakers decidiram ignorar essa queda de rendimento e ofereceram R$ 64 milhões por quatro anos de contrato. A passagem por Los Angeles durou apenas uma temporada e 54 jogos. Na off-season de 2017, ele foi junto com D'Angelo Russell para o Brooklyn Nets em uma troca. O quarto pior contrato da off-season de 2016 foi o de Nicolas Batum com o Charlotte Horner. Cinco anos e R$ 120 milhões. Ele vinha de uma temporada 2015-16 muito boa com o time, sendo titular em 70 jogos e tendo quase 15 pontos de média. No primeiro ano pós-contrato novo, ele até que seguiu bem com números similares, mas depois houve uma queda brusca no seu rendimento e Batum acabou se tornando um fardo que ocupava R$ 24 milhões anuais da folha salarial do time. Ele acabou dispensado em 2020. Antes do top 3, peço para vocês curtirem esse vídeo se vocês gostaram. É só clicar no joinha. Fácil, rápido e indolor. Bora para os três primeiros. A medalha de bronze vai para o contrato de Alan Crabbe com os Blazers, segunda aparição do time no vídeo para a tristeza de Ricardo Gugarelli. Crabbe era uma reserva de 10 pontos por jogo quando os Blazers estenderam seu contrato por mais 4 anos e R$ 75 milhões. Apesar de ser relativamente jovem, 24 anos de idade, Crabbe não demonstrou nenhuma evolução e, após apenas uma temporada, foi trocado para o Brooklyn Nets pelo Andrew Nicholson. Lembram dele? Não? Nem eu. Crabbe está fora da NBA desde 2020. A essas alturas, vocês devem estar sentindo falta de uma franquia que sempre comete essas atrocidades contratuais, não é mesmo? A espera chegou ao fim, pois eles estão na segunda colocação do ranking. Na off-season de 2016, o New York Knicks ofereceu um contrato de 4 anos e R$ 72,6 milhões para Joaquim Noah. O francês vinha de uma temporada de 4 pontos e 9 rebotes de média, sendo reserva no Chicago Bulls. Por que não ignorar esse óbvio declínio técnico, não é não? Pensou a cúpula nova-iorquina. Noah jogou apenas 53 partidas em duas temporadas e acabou dispensado pelo New York Knicks. E o pior contrato da off-season de 2016 foi o de... Rufem os tambores! Chandler Parsons. Parsons era um titular de 14 pontos por jogo em Dallas quando os Grizzlies chegaram com uma proposta irrecusável. 4 anos e 94,4 milhões de dólares. Contudo, em Memphis, devido às sucessivas lesões, Parsons jamais conseguiu repetir o desempenho das temporadas anteriores em Dallas e em Rio. E após entrar em quadro apenas 95 vezes ao longo de três temporadas, Parsons foi trocado para Atlanta, onde cinco jogos depois ele encerraria sua carreira. E esses foram os dez piores contratos da off-season de 2016. Desde então, quando há um aumento no salary cap, a NBA opta por distribuir esse aumento ao longo dos anos, ao invés de aumentar tudo de uma vez. Para evitar esse tipo de anomalias contratuais, obviamente. Muito obrigado a todos que me acompanharam aqui mais uma vez. Se vocês têm amigos que gostam de basquete, compartilhem o canal para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Somos quase 100 mil na nossa comunidade buchacalaquense. Vamos chegar lá. Um grande abraço e até o próximo sábado. Um grande abraço e até o próximo sábado.